É DJ Lucas, é mais ou menos assim ó Esse é o baile da Atsumeira, baile de São Paulo Que 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 tem lá no balidato Que que tem lá no balidato Será que tem carro com som ligado? Será que tem Geraldo Mutual? Será que tem noquinha? Será que tem piranha? Será que tem pasconha? Será que tem oito lança? Que 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 tem lá no balidato Que 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 tem lá no balidato Vem cá 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 O DJ vai te chamar O DJ vai te chamar, vem cá, 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 olha, 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 olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar E aí